Nos dois clássicos, o Remo era tido como favorito. O que foi fundamental para essa virada bicolor? Eu acho que o principal foi a superação, né? Acho que não é fácil. A gente sofreu dois gols e ter essa superação para buscar e a gente tirou força ali de onde a gente quase não tinha, né? Lógico, com apoio na nossa torcida, mas acredito que a superação foi o principal fundamento para que a gente buscasse o resultado e conseguisse a classificação. O próximo jogo já é repá de novo, né? E agora o Paysandu entra como favorito? Não, acho que não. É um jogo que vai ser disputado assim como foram esses aí também. Sabemos da qualidade do adversário, temos totais condições de chegar e fazer um grande jogo novamente. Qual a importância dessa vitória e a classificação para os próximos dias? A importância é que dá aquela confiança a mais, né? A gente sabe, como eu falei e como ressalto sempre, da qualidade do nosso elenco. Vínhamos aí não fazendo jogos excelentes, né? Mas esses dois últimos repaz aí, acredito que a gente correspondeu à altura. Isso acaba dando uma certa confiança, uma certa tranquilidade. Não que a gente vai baixar um pouco, né? Acho que o intuito agora é só evoluir e continuar colhendo esses grandes frutos que tem aí na frente. O que mudou entre vocês depois de atuações abaixo do que podiam para o segundo tempo do repá? O que mudou, como eu falei, acho que foi a superação, né? A superação. Acho que a gente tirou força ali praticamente de onde a gente não tinha. Como eu falei, a gente não desistiu em minuto algum. Acreditamos até o final e graças a Deus deu tudo certo. Partindo dessa lógica da importância de marcar. O teu gol no repá foi o mais bonito até aqui com a camisa do Paissandu? É, acredito que foi o gol mais importante, né? Eu vesti nessa camisa. Feliz, como você falou, não tem gol feio. Acho que o importante é estar ali no momento certo para botar a bola para dentro. Para ti, Mário, qual foi o ponto principal da virada, o ponto de virada para a classificação? Foi a parte mental, foi a parte técnica? Sim, acredito que foram as duas partes, né? A gente voltou para o segundo tempo, a gente ficou mais com a bola. A gente impôs o nosso ritmo de jogo. Falando da parte mental, a gente foi, acho que bem superior à equipe deles, quanto a isso. Acredito eu, se tivesse mais 5, 10 minutos ali, a gente podia até buscar o terceiro gol e conseguir a classificação sem ser ali nos pênaltis. Ainda falta um tempinho para a Copa do Brasil. Mas o que você pode falar do sorteio e a definição do Fluminense como adversário do Paissandu? É, acredito que vai ser um jogo bom, vai ser um grande espetáculo, mas acho que o momento agora não é esse. Acho que temos um jogo aí, um clássico novamente aí, dia 9, contra o nosso rival. Acho que a chave ainda tem que estar nesse aspecto aí do Campeonato Paraense. Depois do jogo, aí sim a gente vai pensar no Fluminense. A classificação numa partida emocionante de clássicos serve para dar uma melhorada na autoestima do time, já que passou por um momento de muita cobrança? Sim, acredito que sim. Como eu falei, a gente vinha de atuações que não estavam correspondendo. Graças a Deus, nesses últimos dois jogos aí, dois jogos importantes, podemos aí corresponder às expectativas. Então, acho que isso é o que dá confiança para a gente dar sequência aí do campeonato. Qual a sensação de fazer gol no clássico e conseguir garantir a classificação nas cobranças de pênalti? É, feliz, né? Feliz demais por estar marcando. Como eu falei, todo jogador gosta de estar ficando em jogo importante, gosta de estar jogando esses tipos de jogos, né? Então, como eu falei, estou muito feliz de poder ter marcado, mas feliz ainda de poder estar ajudando o Paissandu. O próximo jogo é novamente um repá. A confiança do elenco cresce para esse terceiro confronto contra o rival, agora pelo campeonato paraense? Sim, como eu falei, a gente vai jogar de igual para igual. Sabemos a qualidade do adversário, mas a gente tem jogadores também que podem corresponder, fazer um grande jogo. Sabemos a qualidade deles, né? Mas vamos confiantes, sim. Como eu falei também, a gente não é o favorito. É chegar, fazer um grande jogo e, se Deus quiser, fazer o resultado.